Eu tô aqui com o meu pai, Milton dos Santos Reigato, na inauguração da Praça dos Ferroviários, em Assis. E eu trouxe ele pra ver, porque meu pai é um dos maquinistas, né, acho que mais antigos, que ainda estão vivos, né, e foi através da ferrovia que ele cuidou da nossa família, que ele sustentou a nossa casa, que ele nos deu educação. Eu quero que o pai fale um pouquinho, pai, sobre o tempo, quando o senhor entrou na ferrovia, o que o senhor foi lá, e quando o senhor aposentou. Pode falar. É, eu primeiro fiz um curso, que a ferrovia não fazia, contrato com pessoas de fora, direto. Ela formava seus próprios funcionários. Isso, o senhor foi? Para tanto, ela tinha um... Em que ano o senhor entrou, o senhor lembra? Entrei e fiz o curso em 1959, 1960. O curso era de dois anos. Formado, aguardei até o mês de julho seguinte, próximo, e aí já fui admitido com o ferroviário, trabalhando primeiramente como artífice mecânico. Ah, depois você foi a maquinista. De carros, de carros, de passageiros e de vagões. Aí, mediante contrato interno, eu passei para ser ajudante do maquinista. Sim, muito bem. E após uns três anos de ajudando o maquinista, fiz o concurso para ser maquinista. Isso. E fui aprovado. Assumiu o cargo, eu tinha 25 anos de idade, eu já era maquinista. Que bom, né, pai? E quando o senhor aposentou? Aposentei depois, em 1987, já como um inspetor de condução de trens. Muito bem. O senhor ficou contente de ver seu nome aqui? Cargo que, no tempo da Sorocabana, era conhecido como o senhor mestre maquinista de trens. Isso. Senhor MMT. E o senhor ficou contente de ver seu nome aqui? Fiquei. Ficou, né? Que bom, né, pai? Pois é. Vamos ver, então, vô. Vai parar pra você, que é a carte do móvel. É uma homenagem ao seu nome de Brasil, que construíram essa cidade. E a gente não pode ser uma missa, porque... Vai ser, vai ser, vai ser do PFS. O pai dele foi maquinista também. Nós trabalhamos juntos. Que negócio. Trabalharam juntos, que legal, né? Trouxe o pai pra ver. Eu trabalhei aqui com queiro, na reparação de carros, de passageiros e vagões. O meu senhor chegou a ser carregado lá na casa. Carregado. Naquela sensação. E o senhor trabalhava com queiro? Eu era com queiro. Eu era lá. Com queiro ainda. É. No depósito. Eu não chamava. Eu trabalhei com o senhor de Avasão. Que legal, né, pai? Eu não perdi esse braço aqui em 62, lembra? É. Mostra pra ele, Lorena, o nome dele. Meu nome é Milton dos Santos, rei gato. Eu sou rei gato. A família é rei gata. Eu vou ter as duas últimas roupas de meu gato. Meu nome é Milton dos Santos, rei gato. Rei gato. Olha lá. Seu nome tá aí, pai. O do meu pai deve estar também. Maurício Pereira Vaz, o que eu tô vendo aqui. Maurício. Então, eu falei pra ver a deputação. Mundo Maestro. Com a 99, Fepasa. E 1999, encerramento pelo Ferroban. Como? Eu aposentei em 87. Eu trabalhei até aqui, até na Fepasa. Eu aposentei em 87. O pai disse que trabalhou com essa locomotiva. 3.910. Ele trabalhou com essa. Né, pai? Não efetivamente. Dependendo da escala. Dependia da escala, né? Tá. 90. Não efetivamente. Não efetivamente. De çev próximo. Tenga.